Informativo Mundial das Missões A Vendedora de Alho Como muitas pessoas pobres de Mumbai, Índia, Usha tinha apenas 12 anos quando se casou com seu marido, que tinha 16 anos. Mas o jovem marido começou a beber, e aquele sonho se transformar em cinzas. Usha trabalhava longas horas para alimentar sua família de três filhos. O marido trabalhava como diarista, mas seu salário era usado para comprar bebida alcoólica. E quando isso não era suficiente, ele usava o salário de Usha, e ainda começou a vender alguns móveis e roupas. Usha complementava seu salário catando jornais velhos, metal e plástico para vender. Sua vida se transformou em desespero e desesperança. Certo dia, enquanto ela preparava o arroz, ouviu uma música alegre vindo da casa de um vizinho e sentiu paz. No dia seguinte, ela ouviu a música de novo e quis saber o que estava acontecendo, mas ela era muito tímida para ir à casa de seu vizinho para ver. Na próxima vez que ouviu a música, a curiosidade de Usha superou sua timidez. Ela foi até a casa vizinha e sentou no chão para ouvir. Um grupo de mulheres estava cantando sobre alguém chamado Jesus, e Usha quis saber quem era aquele homem. Quando a música terminou, um pastor da igreja Adventista se levantou para falar, e Usha sentiu paz ao ouvi-lo. Ela voltou nos dias seguintes para ouvir mais sobre Jesus, encontrou esperança e fé em meio ao desespero de sua vida, e com o tempo, aceitou Jesus como seu Redentor. Algum tempo depois, seu marido faleceu, deixando Usha e seus três filhos pequenos sozinhos. Apesar do conforto que Jesus lhe trouxera, e as palavras de paz e fé que seus amigos levavam, ela sentia-se sozinha e desamparada. O pastor a visitou e sugeriu que ela enviasse seus dois filhos mais velhos para a Escola Adventista de Lasalgaon. Como Usha não tinha muito dinheiro, o pastor encontrou patrocinadores que a ajudaram a pagar as mensalidades. Ela sente falta dos filhos que estão longe, mas está feliz porque eles estão se preparando para servir a Deus e ter uma vida melhor, como ela sempre sonhou. Muitas vezes, ela sacrifica a própria refeição para pagar os estudos das crianças, mas ela tem esperança e sabe que Deus está cuidando dela. Parte da oferta do 13º sábado ajudará a fornecer tijolos para uma nova sala de aula na Escola Adventista de Lasalgaon, para que mais crianças possam se preparar para uma vida de serviço na Índia. Sejamos liberais!